No Vale do Aço, em Antônio Dias, a Polícia Militar prendeu dois homens que fingiam ser funcionários de uma prestadora de serviço da CEMIG. A dupla estava uniformizada em uma motocicleta, ambas com baú e adesivadas. Um comerciante procurou a PM, alegando que os dois foram até o estabelecimento dele e, sem o seu consentimento, arrebentaram o lacre do padrão de energia e fizeram uma ligação irregular. Depois, o acusaram pelo crime, além de exigir a quantia de R$ 4.800 sob ameaça de corte e retirada do padrão. A vítima disse que não tinha dinheiro, mas combinou pagar uma parte. Em rastreamento, os policiais tiveram conhecimento de outro comerciante, que quase foi vítima. Além da prisão dos dois falsos funcionários, foram apreendidos cerca de R$ 770, dois celulares e alguns objetos. Eles confirmaram as versões apresentadas pelos dois comerciantes que foram vítimas. As motocicletas foram apreendidas.